As investigações em torno da morte da estudante de direito Fernanda Lages, 19 anos de idade, depois de um mês sem que a polícia desse uma só informação sobre a suposta autoria do crime, agora se encaminham para um desfecho positivo. Fernanda Lages foi encontrada morta na obra deste prédio da Procuradoria-Geral da República, situado na avenida João XXIII, zona sudeste de Teresina. Segundo o Ministério Público Estadual, o crime está resolvido. Já estão identificados o executor e uma segunda pessoa envolvida no crime, conforme a afirmação do promotor José Eliado Cabral. No tocando de autoria desse crime, que agora nós sabemos que se trata de crime, pois que homicídio com mais de uma qualificadora, é de que a autoria é coletiva. Na nossa convicção, uma vez que nós temos a identificação de um dos autores, e pelo que nós apuramos, ele não esteve na cena do crime, ele não esteve no local, esse que nós já identificamos. De tal forma que nós estamos no encalço do indivíduo que muito provavelmente esteve conduzindo a vítima até o local de onde ela caiu. Nós estamos investigando a possibilidade de um pequeno grupo de pessoas que tinha esse grupo de interesses comuns, essas pessoas tinham interesses comuns, os mesmos interesses, e a partir desses tais interesses, eles então decidiram eliminar a Ferdada. Doutor Eliado Cabral, o senhor é uma pessoa muito acreditada, que representa durante muito tempo, com muita lisura, o Ministério Público Estadual. De que forma é que a sociedade pode esperar o desfecho dessas investigações? Nós estamos trabalhando, como costumeiramente fazemos, por isso, graças a Deus, estamos aqui ainda em pé, baseado em provas. Não se deve fazer acusação, em hipótese alguma, baseada em conjecturas, suposições. Tem que ser baseada em provas, que sejam provas diretas ou indiretas, ou seja, provas materiais, provas testemuniais diretas, ou então prova indiciária, que essa é a que nós estamos usando com mais intensidade, fora a prova pericial, escutas telefônicas, de tal maneira que nós não faremos a acusação baseada em nada. É baseada em provas, tem que se insistir nisso. Então, identificados os autores, o que a sociedade deve esperar, evidentemente, é que eles sentem que ir no Banco dos Réus, como qualquer mortal, ainda que pareçam ser pessoas acima de qualquer suspeita ou poderosa por alguma razão. Depois que você está aqui no Banco dos Réus, o Banco dos Réus nivela todo mundo por baixo. Aqui o Banco dos Réus é democrático, não tem bonito nem feio, rico ou pobre, poderoso ou fraco, o setor do Banco dos Réus fica todo igual. Já se pode dizer, então, que o crime está, digamos assim, 80% alucinado? Não, o crime no tocante ao homicídio, nós temos convicção, não há que se falar em dúvidas. E com relação aos autores, não podemos apontar e de imediato dar nomes, assim, precipitadamente, sem que tenhamos uma prova bem consistente, para que no momento em que o autor for apontado, ele não tenha como contestar essa prova, no sentido de desfazer o efeito, anular essa prova. Então, assim, a ampla defesa, agora nós trabalhamos com amplitude de defesa, plenitude até de defesa, no plenário do Rio tem sido assim, eles têm realmente muitos direitos e nós não contestamos, nós do Ministério Público, entendemos que eles devem ter mesmo, os réus devem ter plenitude de defesa, pois bem, mas acontece que em tese ele vai contestar a prova, mas não com força para torná-la sem efeito, ou colocá-la por terra no sentido de desfazer a eficácia da prova. Nós estamos produzindo provas para valer, provas para condenar. A última pergunta para deixar o senhor trabalhar, seguinte, já se pensa nesse momento em prisão, pedido de prisão? Prisão, é assim, isso é muito relativo. Quantas vezes que o indivíduo fica preso, mesmo tendo liberdade de ir e vir, só que ele nem vai e nem vem. E aí, em situações como esta, que nós já analisamos, estando solto, é mais fácil você dar corda para o camarada se enforcar sozinho. Há convicção de que os vigias estão escondendo algo? Os vigias são pessoas humildes, muito humildes, e assim, você imagina a situação de uma formiguinha diante de um cameiro, de um elefante. Com imagens de Irlande Farias, Luiz Borges para o TV Canal 13.com. Hotel Cajuína, na Avenida Miguel Rosa, próximo de tudo o que você precisa. Bem no centro, perto dos principais centros de saúde. Hotel Cajuína, o primeiro hotel rotativo de Teresina. Atenção você que está viajando, quer apenas tomar um banho ou trocar de roupa? No Hotel Cajuína, você não precisa pagar mais uma diária inteira. É o Grupo Franli, inovando a maneira de hospedagem em nossa capital. Hotel Cajuína, reservas 3231 1637.